o salve salve galera do canal que é fabio melo para mais um vídeo o vídeo pessoal vou ensinar vocês a resolver você mesmo em casa sem precisar chamar técnico nenhum para agitar o seu roteador da casa aquele roteador fica travando e a internet fica saindo né às vezes fica cair na internet direta sempre se chama o técnico ele demora de chegar em sua casa então vou ensinar vocês o que eles geralmente fazem pessoal na casa de vocês que vocês podem fazer sem perder tempo e ficar ligando chamando eles entendeu então a todo momento vocês podem ajeitar em casa vai ser tranquilo tá bom gente vai ser muito prático é fácil demais tá bom fica até o final do vídeo para ver e também quero aproveitar pessoal vai falar do sorteio que eu vou fazer da videocâmera tá bom é vou dar uma videocâmera para vocês tá vocês vão procurar essa foto aqui em cima aqui ó vou colocar aqui tá certo vai lá no instagram fábio de melo oficial se vão ter que lá fábio oficial procura essa foto aqui e vão ler as regras lá tá bom é muito fácil pessoal então não perde não se você não tem instagram faz instagram para você que é rapidinho tá aí fica inscrito no canal pessoal ativa o senhor para perder vídeo nenhum que esse canal aqui tem muita muita variedade de dicas muita coisa legal de mostrar o vídeo pessoal quero mandar um salve para um inscrito aí miguel de custódia pernambuco fica só vai pra você miguel de custódia pernambuco se você quer ser o salve também galera vocês podem pedir aí sempre nos últimos vídeos nos comentários dos últimos vídeos sem mais rolação vamos lá pro vídeo que vai ser top que você mesmo vai ajetar o seu roteado em casa valeu então é isso aí pessoal tô aqui gravando a tela do meu celular que vou fazer a gente vai fazer tudo pelo celular e pode fazer também por computador viu pessoal quer que a gente fazer vamos clicar no nosso navegador tá aqui já tá até aberto pessoal então vocês vejam essa parte de cima aqui é o ip 192.168.0.1 porque eu estou usando um tp link um roteador tp link a gente vai entrar no sistema do nosso roteador se o seu for de outra marca intelbrás ou qualquer outra marca você pesquisa na internet ou no seu manual que vai estar lá dizendo qual é o seu ip que você vai colocar no navegador tá certo e se eu pedir uma senha e um login o meu mesmo é admin admin tá bom geralmente já de mim é de mim vocês vão ver aí qual é o login seu o seu login sua senha para colocar tá aí vocês vão clicar nessa parte aqui de wireless aqui ó deixa eu botar aqui deixar aqui o alice o alice 7 como tá aqui ó você procurar o wireless o alice 7 tá diminuir aqui agora aqui nessa parte pessoal veja que estou usando tá aqui ó network name lúcia santos é o nome do roteador que eu estou usando lembrando que você tem que estar logado tá bom com wi-fi já no wi-fi do seu celular tá ou notebook ou computador aqui eu vejo o nome channel channel 13 ou seja estou usando o canal 13 vou clicar aqui na parte do canal vejam que aparece 13 12 1 são o número dos canais que tem no roteador mas estou usando 13 tá que é o melhor aqui porque pessoal veja porque eu coloquei no 13 porque o problema é só aqui no canal geralmente o técnico ele faz isso ele mexe só no canal tá agora vou voltar aqui ó para tela do celular tá vocês vão ter que baixar pessoal isso aqui presta atenção ó wi-fi análise é wi-fi análise deixa eu colocar aqui até no no play store para vocês saberem qual é que vocês vão ter que baixar aqui você vai no play store digitar lá wi-fi análise pronto aqui vai mostrar direitinho o qual é que eu estou usando aqui pessoal que eu estou usando aqui tá aqui não instalado wi-fi análise esse aqui ó deixa eu clicar nele então pessoal aí você já lembra aqui ó digita aí tá wi-fi análise aqui é da farproc olha lá no farproc tá para vocês usarem o que eu estou usando igualzinho tá bom vamos voltar aqui agora que eu já tenho ele instalado no meu celular vocês vão lá no wi-fi análise vamos lá que a gente vai analisar o nosso wi-fi clicar aqui ó pronto como eu já estou logado no lúcia santo no wi-fi olha ali ele vai aparecer o canal ativo 13 vocês viram que na página do tp-link que não estava no canal 13 que eu estou ver que mostra aqui em cima ó tá vendo 13 aí diz melhor canal 14 vamos ver aqui ó o canal 1 2 até o 14 esse tp-link meu só vai até o 13 entendeu tem roteadores melhores que vão até o canal 14 isso aqui só vai até o 13 mas eu coloquei no 3 você vê embaixo aqui aqui tem muitas estrelas tá pessoal o que tem menos estrela são os piores aqui o pior tá o número 1 por enquanto tá certo aí o que é que vocês vão fazer quando a internet estiver caindo vocês vão olhar né no wi-fi análise e ver qual é o melhor canal pra você tá aqui ó eu botei no 3 porque o 3 está sempre está sendo que mudou já aqui um pouquinho ó 11 cai um pouquinho o 2 apareceu estrela diminuiu então se você por acaso clicar aqui no wi-fi análise ele vai mostrar qual canal está seu roteador aí se o roteador tiver um exemplo tivesse um número 1 aqui agora ó que está sem estrela o que é que fazer vão mudar aí escolher qual está a melhor estrela aqui no caso é o 14 não tem 14 eu vou botar no 13 tá certo aí o que você vai fazer se sai do wi-fi análise analisou com o melhor canal pra você e para o seu roteador tá aí você vai lá aqui vamos lá onde estava de novo né aí eu coloquei no 13 se eu quisesse mudar aqui né se fosse um exemplo num se um fosse bom eu ia clicar aqui no 13 ó ó né no canal aqui ó clicar aqui novo clique em cima né nessa parte que tinha não clica aí vai aparecer número 1 aí eu apertar aqui número 1 ó ó olá peça número 1 aí depois disso aqui eu ia colocar o que apertar salvar aqui ó salvar ó ó a peça não me salvar você clica em salvar tá bom aí pé aí vai pedir o meu login aqui porque eu saí na estante da página falei aqui login ó tá vendo ó aí depois que eu coloquei número 1 aperto salvar vai aparecer esse nome aqui vermelho ó não tem pena que aperta assim não sei onde vocês mas vai aparecer lá aí vai apresentar aqui ó please click here to reboot ou seja aperte aqui para dar um reboot para reiniciar se eu apertar aqui ó clique here aqui ó tá vendo se eu apertar aqui vai iniciar o roteador já com o canal novo que eu escolhi mas eu não vou fazer isso aqui agora porque eu não quero o canal número 1 tá certo vou deixar no canal 13 que é melhor então vocês vão ver qual é o melhor canal pra vocês vocês vão apertar salve e clicar para fazer o reboot tá certo nesse nome aqui direitinho e pronto e toda vez que caiu wi-fi de vocês vão consertar sem precisar chamar técnico nenhum para mudar o canal de vocês porque às vezes eles colocam pessoal até o pior canal pra vocês então pra vocês não perderem né de ficar usando a internet boa né porque muitas vezes não é problema roteador é só de canal galera a maioria do problema é só de canal tá certo então vocês mesmo podem resolver sem precisar técnico nenhum isso é uma coisa que ele nem ensina pra ninguém eu acho absurdo e não ensinarem tá certo e outra coisa pessoal a senha de vocês para mudar a senha todo mundo tem um login a senha vocês pedem lá também o login a senha de vocês para quando quiser mudar sendo canal tá bom toda empresa que presta serviço de internet tem pra vocês e fazem tá bom só vocês pedir que eles vão dar pra vocês esse vídeo é de muita utilidade espero que vocês tenham curtido bastante deixa seu lar aqui embaixo galera porque é muito top e eu vou deixar também galera aqui na descrição tá bom o link para baixar e se wi-fi análise tá bom e vou deixar aqui duas marcas da intelbrás o ip da intelbrás e o ip da tp link para facilitar caso você não queira também clicar na descrição né ver seu ip se pode procurar na internet aí qual ip do seu roteador que e qualquer dúvida pessoal vocês falam comigo no instagram que eu respondo a vocês tá bom fábio de melo oficial instagram e não esquece o sorteio que vai ter no canal de uma vídeo câmera um abraço galera esse é galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido bastante com certeza é de muita utilidade tá certo gente compartilha não esquece não fique inscrito no canal tá bom e marca teus amigos aí no instagram galera entra no canal e veja vários vídeos legais galera entra aí veja aguardo vocês tá bom quem quiser falar comigo pode falar no instagram que eu respondo a todo mundo um abraço galera tamo junto até o próximo vídeo e é nóis tchau não tchau tchau